10 horas da noite, chegando o aniversário de uma garotinha e fazendo aqui esse registro bacana. Depois de ter participado da festa infantil, né? Virando menina agora também aqui, tirando foto. Você que não é inscrito em nosso canal, o Canal de Frente com Ana Maria, aproveita e se inscreve. A gente vai continuar assim, né? Fazendo essas gracinhas. Mas foi muito bacana a festa de Marini. Me encontrei com as amigas lá, Neves de Monserrat, radialista. Edjane, lá de... Eita! União dos Palmares, lembrei. E foi bacana ter ficado com elas. Boa noite, agora eu vou dormir.